Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff E hoje galera estamos aqui para mais um episódio de Minecraft A Série Galera, nos episódios passados por aí, por aí, das redondezas do Minecraft A Série Eu dei uma de Edu Noel e fui fazer o que? Fui dar presente pro pessoal, no amor de unidade né galera Falei, ó, vou dar presente pro Nenho, vou dar presente pro Casmo, vou dar presente pro Afri Vou dar presente pro Rezende, vou dar presente pro geral galera Vou ser um Papai Noel bom Até falei pra vocês aí, comentar aí qual seria o presente que vocês estavam interessados em ganhar no Natal E vocês comentaram pra caramba, meu Deus, vocês estão querendo coisa hein Vocês estão querendo coisa, mas dar presente, ninguém quer dar presente não né Mas beleza galera, eu acabei de entrar aqui Eu acabei de entrar aqui, pode voltar com as roupas aqui do Survival Ice né Acabei de entrar aqui, oita, dei um spoiler Caramba né, já gravou o Survival Ice galera Beleza, a gente tá aqui, eu acabei de entrar E no que eu entrei, no que eu entrei, tá lotado de Lucky Block Lotado, olha aí só, ó, pera aí Primeiro tem essa árvore aqui, essa árvore aqui, essa árvore de Natal aqui improvisada né Não sei quem foi o merda que fez isso Aqui ó, a árvore de Natal do Casio, do Casio Pelo amor de Deus Casio, você me deu uma árvore de Natal Eu acho que ele tá bravo galera, tá bravo Vou falar pra vocês, no vídeo dele galera, o que que eu fiz? Eu meti uma árvora gigante aqui na casa dele Cadê? Deixa eu ver se dá pra ver daqui ó Vamos ver se dá pra ver daqui, vamos ver se dá pra ver daqui Aí, aí, tá carregando, carregando, carregando Eita, ele quebrou a árvore Como ele fez isso? Caramba, o caso foi mito né Só que tinha uma árvore aqui, beleza Beleza, tinha uma árvore ali que eu tinha colocado Não sei como que ele quebrou aquele negócio Não faço ideia, mas ele conseguiu Daí ele colocou essa árvore de Natal aqui Daí depois, eu entro aqui E vejo esse monte de Lucky Block aqui Que eu não faço ideia de quem colocou O que que tá escrito? Ó, esse dinossauro que foi do Afri Tô ganhando presente adoidado gente Tô ganhando presente adoidado, isso a gente não pode negar Ó, dinossauro foi do Afri Aqui tinha outro Lucky Block, aqui tinha outro Lucky Block ali Até tinha uma cama aqui, aproveitei até dormir nela, né Tinha uma cama aqui E galera, tava escrito esse negócio aqui, ó Tava escrito esse negócio Não sei se é dois presentes Na verdade, não sei se é três presentes Ou se é dois Porque eu tô perdido já, galera Tem tanto Lucky Block aqui, ó Olha aqui, ó, tá escrito, ó Conserto da mansão de graça TV, TV, o que que é TV? Não sei, PS para, né Para o Edu, o homem mais sensual do Brasil Tá, já veio meio confuso TV, quem que tem um canal TV, galera? Ninguém tem um canal TV aqui nesse negócio Tô pensando, tô pensando nessa paranoia TV De graça TV Será que isso aqui é uma TV? Acho que isso aqui era uma TV Não sei se ele quis tentar fazer uma TV Sei lá, só tô meio confuso Mas aí esse não é o problema Vim ler aqui e tá escrito, ó Edu, aproveite os presentes Ha, ha, ha Essa risadinha assim é do Rezende, galera Essa risadinha assim, ó Ha, ha, ha É do Rezende Então já tô pensando que é ele já, ó Duvido você adivinhar quem foi Carinha de feliz Também me lembra muito o Rezende E beijinho Beijinho me lembra o Luiz, galera Tá meio confuso Tá meio confuso Eu não sei quem foi o merda que colocou esse mano de Lucky Block dentro de casa Só que o pessoal foi maldoso, gente Foi maldoso pra caramba Porque eu coloquei Lucky Block Por fora da casa deles Coloquei por fora da casa deles E eles colocaram aqui dentro Colocaram aqui dentro do meu Lucky Block Agora se eu abrir e destruir O que vai acontecer? Teve um pilantra que colocou até perto de meus baús Até perto de meus baús aqui, ó Imagina se eu abro e explodio todos esses baús Eu perco tudo Eu tenho que minerar daí tudo de novo Mas beleza, fazer o quê? Presente dado, né? A gente tem que fazer o quê com o presente? Quando a gente ganha o presente A gente tem que abrir o presente, né? Vamos ver então, vamos ver Meu Deus Eu estou meio nervoso pra abrir Meu corpo arrepiou todo aqui Agora só de pensar que eu vou abrir, gente Pra vocês verem como que é o negócio, ó Então vamos lá, vamos abrir Ai, meu Deus Espera, deixa eu comer aqui, né? Já correu, já sai correndo já Tá, beleza 3 2 1 E... Ah! Ah, você tá de sacanagem! Você tá de sacanagem! Você tá de sacan... Ah, meu Deus! Senhor, ele vai destruir tudo! Ele vai destruir tudo! Não, 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 não! Cadê minha espada? Cadê minha espada? Cadê minha espada? O senhor está na minha espada? Ferrou, galera Ferrou! Ferrou! Pilantra! Quem foi o pilantra que colocou aqui? Você tá de sacanagem! Ele vai destruir tudo, galera Ele vai destruir tudo! Vem! Não! Não, não destrua tudo! Caramba! Não vai ter como! 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 Caramba! Que zona! Que zona! Olha os meus baús! Tá a madeira, ferrou. Cadê a madeira? Fazer aqui, ó. Fazer aqui rapidão. Fazer um baú aqui. Só pra colocar o restinho que sobrou, né? A migalha, né? Porque não tem mais nada nesse negócio, ó. Tá, vou colocar aqui. Beleza, vou colocar todos os itens aqui dentro. Tô colocando tudo, galera. Tô colocando tudo. E eu vou acabar morrendo com esse negócio do Wither. Sacanagem, eu tô ficando bravo, gente. Tô ficando bravo. Não souberam brincar. Se não sabe brincar, não desce pro playground. Colocar dentro de casa, perto dos meus baús. Tem uma dungeon agora, tem uma dungeon. Tem uma dungeon. Ô meu Deus, ô meu Deus. Beleza, beleza, galera. Eu vou pensar no negócio. Eu preciso descobrir quem foi que fez essa arte. Preciso descobrir quem foi que fez essa arte, porque eu preciso retribuir o presente, né, galera? Preciso retribuir o presente. Foi muito malvado isso. Foi muito malvado a parte da pessoa. Pô. Eu não queria isso. Eu não queria isso. Eu queria só deixar todo mundo feliz. Eu dei presentinho pra todo mundo. É pra deixar todo mundo feliz, entendeu? É pra deixar todo mundo feliz. Não é pra deixar o pessoal triste. Caramba, destruiu tudo na minha casa agora. Não sei nem onde colocar mais item, ó. Não sei nem onde colocar mais item. Vou até pegar uma espada decente. Agora, porque se vir algum bicho mais poderoso, a gente já mata. Vou pegar aqui. Espada de Lucky Block. Tá, não sei onde colocar. Enfiei minha espada. Será que tava aqui nesse baú, eu acho? Aqui, ó. Quase que eu perdi. Na verdade, eu perdi. Só trocou a armadura. Vamos colocar então a armadura e a espadona aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais item aqui. Tem mais item aqui. Beleza, galera. Beleza. Beleza, beleza. Não. Não, foi muito generoso a parte desse cara que me deu o presente. Foi muito generoso. Aí, tô com o capacete aqui também. Acho que o resto foi explodido, né? Tô sentindo isso. O resto foi explodido. Tá, beleza. Vamos ver se não tem mais bota. A bota do Hulk tá aqui. E calça. Cadê a calça? A calça da Mulher Maravilha tá aqui. Beleza. Vamos ficar até preparados. Agora que eu não sei nem o que pode vir nesse outro Lucky Block aqui. Vamos ver então, né, galera? Vamos ver. 3, 2, 1 e... Ah, galera. Ah, galera. Ah, daqui foi bom. Foi bom. Ganhei até o Lucky Block aqui, ó. Beleza. Vamos quebrar os outros então agora. Vai. Último. 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 Enderpeel. Beleza. Não veio nada de bom. Vou matar até esse dinossauro agora. Vai. Vou abrir esse negócio aqui louco já, ó. Mais Enderpeel. Vou abrir esse negócio louco. Vem aqui agora, dinossauro. Vem aqui. Morre, infeliz. Não quero mais presente também. Ai, caramba. Você tá de sacanagem. Beleza. Consegui sair. Só que a merda do negócio ficou aqui em casa, gente, ó. Ficou... Ficou esse treco aqui agora, ó. Deixa eu tirar essa lava daqui. Deixa eu tirar essa lava aqui. Porque é perigoso... É perigoso ela queimar aqui em algum lugar, né? Beleza. Depois eu tiro esse treco aqui. Depois eu tiro esse treco aqui. Não tô... Nossa. Não quero nem ver. Será que deixaram a coisa lá fora também? Deixa eu ver. Não. Não deixaram nada. Eu vou ver lá depois. Lá embaixo depois. Vou abrir outro Lucky Block. Fazer o quê? Não tem outra escolha, né? Vamos abrir outra. Presente. Presente a gente não nega. Vai. Ah! Beleza. Abrimos. Abrimos. Veio coisa boa. Veio coisa boa. Agora eu vou abrir a árvore do caso. A árvore do caso aberta. Não vem nada. Ah! Creeper Challenge. Ah! Matei! Caramba! Nossa! Por pouco ele não explode. Por pouco. Vamos abrir mais um. Beleza. Nada. Nada também. Boa. Nada também. A árvore vai pegar fogo. A árvore de Natal do caso tá pegando fogo. Boa! Boa! Vamos até cantar pro caso. Zingombão. Zingombão. Acabou o papel. Não faz mal. Não faz mal. A árvore foi pro quintal. O quintal está cheio de Lucky Block. Vai queimar mesmo, gente. Tá queimando tudo. Tadinha. A árvore não tinha culpa. A árvore foi de boa. Apaga. Apaga isso. Apaga. Beleza. Apagamos. Apagamos a tempo, viu? Depois eu reformo a árvore. Tá bom, arvinha? Tá bom? Agora eu vou ver aqui embaixo. Vou ver se não colocaram nada aqui. Não colocaram nada aqui. Beleza. Só tem essa merda desse obsídio aqui. Eu nem faço ideia de quem colocou aqui. Mas, galera. O Casio. O Casio. Eu sei quem colocou. Eu sei que foi ele. Vamos fazer assim. Já que o Casio... Já que o Casio, ele... Ele tá... Como que eu falo? Ele... Ele me deu uma árvore de presente. Eu vou dar outra árvore pra ele. Eu vou dar outra árvore pra ele. Eu vou dar outra árvore pra ele. Eu vou... Vou contar pra vocês. Vou contar pra vocês a minha artimanha. Vou contar pra vocês, minha artimanha. Calma aí. Deixa eu colocar todos esses itens aqui no baú. O que aconteceu? Primeiro de tudo, quem foi que destruiu minha casa foi o Casio. Foi o Casio que destruiu minha casa. Então, eu fui lá e retribuiu o presente. Coloquei Lucky Block. Entendeu? Coloquei Lucky Block. Daí, o que aconteceu? Eu fui dia do Noel e dei mais Lucky Block. Ele deu mais Lucky Block ainda. Na verdade, não. O Casio tá aqui comigo, né? Eu acho que eu trolei ele mais vezes do que ele me trollou. Então, não vou trolar o Casio. Tem um beacon aqui. Quem colocou esse beacon aqui? Ah, mesmo foi eu que coloquei esse beacon. Caramba, tô meio doido das ideias, né? Tô meio doido. Mas, ó. Galera, eu preciso da ajuda de vocês, pelo menos pra decifrar aqui, quem foi esse ser que colocou esse negócio, ó. Me parece mesmo o Rezende, galera, ó. Edu, aproveite os presentes. Hahaha. Hahaha. Duvido você adivinhar quem foi. Beijinho. Beijinho. Parece o Rezende. Mas também parece o Luiz. Eu acho que é o Luiz. Porque quando eu fui trollar o Luiz, galera, ele viu que eu tava trollando ele. Então, entendeu? Então, eu acho que foi ele. Eu acho que foi ele. Então, sei lá. Sei lá. Ó, deixa eu ver se ele tirou o meu negócio daqui. Ele tirou já. Ele quebrou o meu gravity. Gravity. O que é isso? O que é isso? Um redondo? Calma aí, calma aí. Eu vou entrar também, galera. Será que foi ele que fez? Ixi, tô curioso. Tô curioso. Ih, vai demorar pra quebrar. Desculpa. Não vou quebrar não, porque vai que não é pra quebrar. Mas, galera, eu preciso saber quem foi que me trollou. Pode comentar aí. Eita! Acho que é esse The Prince. É meu? É meu? Você é meu, filho? Deixa eu montar em você. Não é meu, não. Não é meu, não. Ô filho, você tá perdido. Tem alguém no servidor? Não tem ninguém no servidor. Você tá perdido. Você veio de onde? Como assim? Do Casio? Você é do Casio? Você é do Casio? Você é do Casio então? Beleza, galera. Ele tá falando pra mim que ele é o The Prince do Casio. Vamos ver se a gente consegue fazer um negócio que eu tô pensando que tem que fazer. Calma aí, rapidão. Deixa eu só pular aqui. Beleza. Esse aqui é o Fanguild? Não é o Fanguild. Caramba, vai ser difícil pra mim pular aqui então. Galera, vou fazer um negócio aqui bem bolado. Vou fazer... Ele falou que ele é o The Prince do Casio. Será que ele vai ficar ali até muito tempo? Vamos ver, vamos ver. Calma aí. Calma, deixa eu pular aqui rapidinho. Ai, caramba. Tá difícil. Deixa eu pular aí, gente. Tá difícil. Tá difícil. Vou subir pela água. Vou subir pela água rapidão. Ah, eu tô com a roupa da Mulher Maravilha. Lá vou, ó. Caramba. Sou meio anta, né, Edu? Sou meio anta. Vou fazer o quê então, Casio? Vou fazer o quê? Fica olhando, Casio. Já que aquele The Prince é seu... Já que aquele The Prince é seu, você vai ter que vir buscar comigo. Você vai ter que vir buscar comigo. Deixa eu ver se tem algum lacinho aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum lacinho. Não tem nenhum lacinho aqui. Peraí, peraí. Eu vi lacinho aqui, galera. Aqui um lacinho. Beleza. Vamos pegar esse lacinho aqui, galera. E vamos ver. Vamos lá. Deixa eu ver se o The Prince tá lá ainda. The Prince! The Prince! Aqui. Vamos tentar prender. Vamos tentar. Print! Galera, eu prendi o The Prince do Casio. Ai, galera. Mas beleza. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou retribuir esse favor. Eu vou retribuir mesmo esse favor. Eu não sabia que esse pessoal tinha... Tinha... Tava, tipo, com tanto amor, assim, por mim. Tava me dando presentes. Me deram mais presentes do que eu dei pra eles. Mas, assim, se o caso perguntar do The Prince desse, Se por acaso o The Prince do Casio sumir, Fala pra ele vir buscar comigo. Fala pra ele vir buscar comigo. Porque o The Prince tá preso sob os meus comandos. Daí, o caso vai ter que me ajudar a reconstruir a mansão Stark. Porque ele começou com esse negócio de destruir. E eu tô destruído. Minha mansão está toda destruída. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like. E é nóis, galera. Tenha uma última tarde. Valeu, falou e fui!